Precisamos ter um papo sério, guria! Eu recebo muitos directs falando sobre vergonha de criar vídeos, de gravar conteúdo. E eu quero te mostrar nesse vídeo que você não precisa ficar com vergonha, que você pode sim gravar bons conteúdos e estar preparada pra esse universo novo aí pra você. E principalmente que você pode ficar aí, ó, sem vergonha de criar conteúdo. Uhul! Eu sou Camille Boinarz e a minha missão é te ajudar a empreender. Se você tem esse objetivo, se inscreva aqui no canal, já deixa um like aqui nesse vídeo, porque com certeza você vai sair daqui gravando conteúdo aí pra sua empresa. Quem me conheceu novinha? Eu tenho certeza que deve ver aqui eu tendo canal e tudo mais e deve pensar Como pode essa menina? Ela era tão tímida, tão insegura, meu Deus! Como é que ela tá gravando vídeo? Mas, guria, acontece que durante a minha caminhada aí no mundo dos negócios, mas principalmente quando eu comecei a trabalhar lá nos meus 15 anos, eu percebi que se eu continuasse sendo muito tímida, dali a pouco as pessoas iam quase que pisar na minha cabeça. E eu tive que me obrigar a largar a timidez, porque era isso ou as pessoas iriam me engolir. E sabe o que mais eu vejo por aí? Pegando essa minha experiência e também a experiência de várias outras meninas que falam comigo todos os dias, é que a gente se apega muito a coisas pequenas, coisas do tipo O que vão pensar de mim? Será que eu vou ficar bonita? Será que vai ficar bom? Ai, meu Deus, eu não sei falar, eu não sei me comunicar. Ai, meu Deus, o que a fulana vai falar? O que a ciclana vai achar de mim? E, guria, você tem que parar com isso, porque isso só vai te levar pra trás. E tem mais, a gente cria quase que um monstro na nossa cabeça de algo futuro, algo que nem aconteceu, porque a gente nem sabe se as pessoas realmente vão falar ou não. A gente quer parecer perfeita pros outros, quase que sem erros. E não vale a pena, sabe por quê? Ninguém é perfeito. Nem a Gisele Bündchen, deusa do Brasil, é perfeita. Ela também tem os erros dela e todo mundo tem os seus erros. Por isso, não vale a pena você se preocupar com o que os outros vão falar ou com qualquer tipo de medo de gravar vídeos. Você precisa focar no seu propósito, no que é a sua missão, o seu negócio, em como você vai fazer o seu negócio crescer, pra aí sim largar essa timidez e começar a gravar vídeos sim. E se você já tá toda inspirada aí com essa história e com tudo que eu falei, agora eu vou te dar três dicas práticas pra você abandonar esse medo de gravar vídeos. E o primeiro ponto é que você fale o que você domina. Não adianta inventar a roda, você sempre vai ter mais segurança e tranquilidade em falar coisas que você já vive, coisas que você sabe do que você tá falando. Por exemplo, eu contar pra você a minha história, deixa isso muito mais tranquilo, deixa esse vídeo muito mais leve pra eu gravar, porque é algo que eu sei, algo que eu domino 100%, é a minha história de vida. E essas dicas que eu tô passando são coisas que eu realmente apliquei. Por isso, torna muito mais fácil que eu fale todo esse conteúdo pra você. Com certeza, se eu viesse aqui e falasse sobre natação, por exemplo, que é algo que eu não domino de jeito nenhum, eu nunca nem aprendi a nadar. Eu ficaria gaguejando aqui pra você e ficaria totalmente insegura em passar esse conteúdo. Então, falar sobre coisas que você gosta de fazer, coisas que você aplica aí no seu negócio, vai te dar muito mais segurança pra fazer vídeos, pra gravar vídeos, porque você vai tá falando de algo que você realmente domina. Você sabe o que você tá falando. E a segunda dica prática é que você crie roteiros. Eu vejo um monte de gente por aí com vergonha de criar roteiro, achando que pode ser sinal de amadorismo, por exemplo, e não tem nada disso. O roteiro vai te ajudar a lembrar de tudo que você deve falar, tudo que você quer transmitir pras pessoas. E principalmente, vai te ajudar a ter um raciocínio lógico em cada coisa que você fala no seu vídeo. você vai deixar tudo bem explicadinho pras pessoas. Isso vai ser muito melhor do que você pegar a câmera, começar a gravar sem estrutura nenhuma. Pode ser que saia um bom vídeo? Sim, guria! Porém, quando você tá começando, criar roteiros vai te ajudar a ter mais segurança, mais tranquilidade e principalmente lembrar de tudo que você quer falar. te deixar com um conteúdo mais completo. E o meu terceiro ponto é que você se assista várias vezes. Isso vai te ajudar a melhorar a cada vídeo. Porque você vai ver pontos que você precisa realmente melhorar. Então, um vício de linguagem, quem sabe olhar mais pra câmera. Tem gente que nos primeiros vídeos não olha tanto pra câmera, acaba desviando o foco. E isso é algo que você só vai ver se você realmente assistiu os seus vídeos. E outro ponto que você vai reparar se assistindo, é até se soltar mais no vídeo. Quem sabe você grava ali os primeiros mais travada. E se assistindo, você vai ver como você se comporta diante da câmera. Isso vai te ajudar muito a melhorar a cada vídeo que você faz. Por isso, se assista. Que isso também vai te ajudar a evoluir na gravação de vídeos. E uma dica, bônus pra você que ficou até aqui comigo, é que você saiba que tudo que você fizer, seja largar o medo de gravar vídeos ou qualquer outra coisa, vender melhor, fazer um design melhor, fazer um produto melhor, você só vai ficar cada vez melhor se você fizer isso muitas vezes. Então, quer ficar boa em vídeos? Grave 50 vídeos, grave 100 vídeos, porque cada vez você vai ficar melhor nisso. A mesma coisa, guria, pra lives e stories, faça muito que você vai ver que a frequência, a consistência vai te ajudar a ficar cada dia melhor. E eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido cada uma dessas dicas. Já me conta aqui nos comentários qual delas você vai aplicar a partir de hoje. E se esse vídeo te ajudou a perder a vergonha de gravar vídeos. Eu vou ficando por aqui. Assista o próximo vídeo que já está aqui na tela. Um super beijo pra você.